Olá, estudantes! Como estão vocês hoje? Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a professora Elayne, eu vou explicar para vocês as atividades da semana 13 do PEC de volume 2. Vamos lá! Então, vamos ver. Estudamos a seguinte fábula na semana anterior, né? E nessa atividade trabalharemos com os verbos no passado. As narrativas sempre utilizam os verbos no passado, o simple past. E eu vou colocar para vocês, no nosso grupo, um link para vocês estarem vendo também sobre o simple past, né? Sobre o passado simples em inglês, uma explicação mais detalhada. Vamos ao texto agora. Então, esse aqui é o texto que vocês já viram semana passada, já fizeram as atividades. Vou dar uma lida para vocês aqui, ok? The fox and the grapes. A fox one day inspired a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine treinada along the branches of a tree. The grapes simmered ready to burst with joys, and the fox's mouth watered as he gazed longingly at them. The bunch hung for a high branch, and the fox had to jump for it. The first time he jumped he missed it by long way. So, he walked off a short distance and took a runny lap at it, only to fall short once more. Again and again he tried butting wine. Now, he sat down and looked at the grapes in disgust. What a fool I am, he said. Here I am wearing myself out to get a bunch of sore grapes that are not worth gay before. And off he walked very, very snuffily. There are men who pretend to despise and lie little that which is beyond their reach. Então, esse é o texto, né? Aí você vai vir aqui, ó, marque com um X na coluna adequada os verbos no passado encontrado no texto. Então, nós temos aqui os verbos que estão no texto, gente, tá? Esse aqui são os verbos, ó. Spied, simmered, watered, gazed, hung, had, jumped, missed, walked, took, tried, sat down, looked. Aqui vocês estão vendo entre parênteses, tá? Esse aqui é a fórmula do verbo no infinitivo, ok? To hang, to have. Entre parênteses, isso deve ser um infinitivo, é a fórmula que o verbo não foi conjugado, tá? Então, aqui ele não foi conjugado, por isso ele recebe um to. Ó, to have, to jump, to miss, to walk, que faltou o to aqui, to take, to try, to sit down, to look at. E aqui, ó, né, antes do parênteses, ele foi conjugado, tá vendo? Então, como vocês vão ver na explicação que eu vou colocar pra vocês, os verbos em inglês, né, nós temos verbos regulares e irregulares. A conjugação dos verbos, ele vai ser diferente quando for regular e quando for irregular. Mais uma vez, lembrando que eu vou colocar uma explicação pra vocês no nosso grupo, ok? Então, vocês vão identificar qual verbo aqui que é regular e irregular e vão marcar, ok? Quando os verbos são irregulares, eles recebem um ed, um finalzinho seguindo uma regra, tá? O ed, quando ele é irregular. Quando ele é irregular, ele tem uma forma própria, é isso que eu vou passar pra vocês, ok? Então, depois da explicação que vocês virem, né, vocês vão fazer essa atividade, ok? Aí, o número dois aqui, number two. Na frase seguinte, abaixo. The grape simmed ready to burst, with choice, and fox mouth watered as he gazed longly at them. A conjunção S liga as duas frases dando a ideia de. Então, essa conjunção aqui S. Vocês vão ter que fazer a tradução dessa frase pra entender, né? Ela dá a ideia de que é simultaneidade, consequência, contraste ou oposição? Então, simultaneidade seria o quê? É uma sequência, né? Ou essa frase é uma consequência dessa? Ou contraste ou oposição? Ou essa frase é uma oposição à outra, né? Vocês vão ver qual que é essa conjunção aqui? Faz referência aqui, tá? Número três. Na frase, there are many who pretend to despise and believe all that which is beyond their reach, podemos concluir que... Há muitos que desprezam e fazem pouco de todas as coisas? Há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora do seu alcance? Há muitos que desprezam e fazem pouco das oportunidades que lhe aparecem? Então, vocês vão marcar a opção correta. Então, vou traduzir a frase e vamos ver qual que é melhor... Faz a melhor conclusão, ok? Número quatro, número quatro. Na frase... Letra A, qual o significado de ativo sore? Letra B, qual o contrário de sore em inglês? Então, vamos fazer a tradução e vamos ver direitinho o que é. Número cinco. Não mede de acordo com o desenho. Número um, dois, três, quatro. Vamos marcar aqui, né? Numeração correta. Bem tranquilinha essa atividade, né, gente? O que é three? O que é branch? O que é grape? O que é fox? Então, para essa semana, queridos e queridas, girls and boys, é só isso, tá? E vou estar no grupo para auxiliar vocês, caso vocês precisem. Vou postar o videozinho com o link sobre a explicação do Simple Past, ok? Faço atividades no caderno, escrevo o nome, a série, a data em todas as folhas e me envio por foto através do WhatsApp, ok? Bye bye, see you later.